Olá, meu nome é Leonardo e sou monitor do projeto Recursos Didáticos de Geotecnologias. Esse é o segundo vídeo de modelagem numérica de terreno. Dando sequência ao que foi visto no primeiro vídeo, acho que a gente vai usar uma ferramenta de análise que é o sombreamento. E também como gerar o modelo de elevação a partir de isolinhas, ou seja, raster a partir de vetor. Primeiro, nós estamos trabalhando aqui com o modelo de elevação recortado para o município de São Bernardo em Cirgas 2000, junto com os pontos de ocorrência de deslizamentos. Vamos gerar o sombreamento. Primeiro, vamos abrir a caixa de ferramentas, procurar por análise raster de terreno. Hoje nós vamos ter vários recursos, entre eles o sombreamento. Olha só. Aí a gente vai selecionar o modelo de elevação em Cirgas 2000, mantendo esses parâmetros mesmo. E executar. Resultado é esse aqui. Melhora a visualização do terreno. Mas ainda assim o modelo está um pouco esquisito, não está? É que a resolução está um pouco inadequada, de 1 para 50 mil. Então, a resolução não é mais adequada se a gente quiser um nível de detalhamento maior. Mas a gente pode tentar trabalhar com uma resolução mais detalhada. Para isso, a gente vai pegar um trecho só do município de São Bernardo, que é um arquivo vetorial que está na pasta dos dados da aula, com o nome Curvas Área Menor. Esse arquivo são isolinhas, com as que a gente gerou antes, mas só para um trecho do município. E esse tem um intervalo menor também, entre cada linha. Elas têm 5 metros entre cada uma. E se a gente gerou antes isolinhas a partir do modelo de elevação, a gente também pode fazer o processo inverso. Criar um modelo de elevação a partir de isolinhas. Para isso, a gente vai na caixa de ferramentas, procura Interpolação TIM Interpolação TIN E escolhemos como camada Vetorial as isolinhas Curva 0 a menor Como atributo de interpolação, escolhemos cota 1 Clicamos no símbolo de mais E escolhemos estruturas lineares Depois, extensão Usar a extensão da camada E tamanho do pixel De X e Y é 5 Vamos salvar E executar E executar Infelizmente, esse é um processo que demora bastante Então, vamos selecionar um arquivo pronto Na pasta de dados dessa aula O nome desse arquivo Ele é um arquivo em raster E ele é MDE 1 para 10.005 metros Que seria mais ou menos o resultado desse processo Que a gente fez agora Resultado seria mais ou menos esse Para aquele mesmo trecho De São Bernardo do Campo Tá Agora a gente pode usar Como antes As ferramentas de análise E raster do terreno Vamos tentar o sombreamento de novo Só que agora a gente coloca esse Esse modelo para esse trecho só E vamos executar Perceba que A resolução é bem melhor Melhorando também A nossa interpretação Olha só Percebam essa comparação aqui Entre o que a gente gerou antes Sombreamento generalizado E o que a gente gerou agora Mais detalhado Já que os intervalos Eram menores entre as linhas Bom É isso Agora no próximo e último vídeo Sobre esse tema A gente vai ver algumas outras ferramentas Para análise do terreno Obrigado E até mais Tchau 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 Obrigado.